Alex Poitain vs Adesanya, novo campeão do UFC com nocaute impressionante no MMA, confira agora! Esse é o canal Edu Tretas e Soluções, sempre trazendo os melhores vídeos para você. E se você gostar do vídeo, deixa aquela curtida, se inscreva no canal e deixe um comentário sobre o que você quer ver aqui em Edu Tretas e Soluções. Então, segue o vídeo! Ao que parece, Alex Poitain nasceu para vencer Israel Adesanya. Na edição de número 281, realizada em 12 de novembro em Nova York, o brasileiro se tornou campeão do peso médio, 84 quilos, ao nocautear o rival no quinto e último round. Com a vitória, Poitain tirou a invencibilidade de Adesanya no peso médio do UFC e colocou um ponto final no reinado do rival. Com a vitória, Poitain tirou a invencibilidade de Adesanya no peso médio, 84 quilos, 85 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 quilos, Se você chegou até aqui no final, quero deixar um grande abraço para você e continue com a gente. Tem muito mais vídeos, muito mais novidades, sempre aqui no canal Edu Tretas e Soluções. Um grande abraço e fui!